Atenção, o asteroide 2023 BU, que é do tamanho de um ônibus, passará pelo extremo sul da América do Sul na noite desta quinta-feira. Será que ele vai cair na Terra? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar a possibilidade de um asteroide conhecido como 2023 BU cair na Terra. Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer para você o que de fato vai acontecer na noite desta quinta-feira. E já comenta aí se você acha que é possível um asteroide cair aqui na Terra. Você acha que um asteroide pode cair aqui no Brasil? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. O asteroide 2023 BU é do tamanho de um ônibus. A rocha espacial passará pelo extremo sul da América do Sul na noite desta quinta-feira. Definitivamente, não há motivo para pânico. Fique tranquilo. Porém, temos sim um asteroide enorme passando perto da Terra nas próximas horas. Do tamanho de um ônibus, a rocha espacial, conhecida como 2023 BU, passará rapidamente pelo extremo sul da América do Sul, logo após as 21 horas no horário de Brasília desta quinta-feira, dia 26 de janeiro. A expectativa é de que o asteroide fique a 3.600 quilômetros do nosso planeta, o que pode ser considerado uma passagem bem próxima. Isso mostra como existem asteroides de tamanho significativo à espreita perto da Terra que ainda precisam ser detectados. Este asteroide só foi captado no fim de semana passado. Olha só, bem recente, né? Observações subsequentes apuraram o que sabemos sobre o tamanho e, acima de tudo, a órbita de 2023 BU. É por isso que os astrônomos podem estar tão confiantes de que ele não vai atingir o planeta, apesar de entrar no arco ocupado pelos satélites de telecomunicações mundiais que ficam a cerca de 36 mil quilômetros acima da gente. Estima-se que o asteroide vai atingir sua altitude mais baixa às 21 e 27 desta quinta-feira. Mesmo que o 2023 BU estivesse em rota de colisão direta com a Terra, seria difícil causar muitos danos. Com o tamanho estimado de 3,5 metros a 8,5 metros de diâmetro, a rocha provavelmente se desintegraria no alto da atmosfera, mas produziria uma bola de fogo espetacular. Por efeito de comparação, o famoso meteoro de Shelyabitsky, que entrou na atmosfera da Terra sobre o sul da Rússia em 2013, era um objeto de aproximadamente 20 metros de diâmetro. Ele produziu uma onda de choque que quebrou janelas à superfície da Terra. Os cientistas da NASA dizem que a órbita do 2023 BU ao redor do Sol será modificada por sua passagem pela Terra. A gravidade do nosso planeta vai atraí-lo e ajustar a sua trajetória pelo espaço. Antes de encontrar a Terra, a órbita do asteroide ao redor do Sol era praticamente circular, o que corresponde aproximadamente à órbita da Terra, levando 359 dias para completar uma órbita ao redor do Sol. Após o encontro, a órbita do asteroide será mais alongada, movendo-se para mais ou menos o meio do caminho entre as órbitas da Terra e de Marte. Esse é o ponto mais distante do Sol. O asteroide vai completar, então, uma órbita a cada 425 dias. Há um grande esforço em andamento para encontrar asteroides de maiores proporções que realmente poderiam causar danos se atingisse a Terra. Os verdadeiros gigantes que estão por aí, como a rocha de 12 quilômetros de largura que dizimou os dinossauros, provavelmente já foram detectados e não são motivo de preocupação. Mas, quando falamos de algo menor, que tenha, digamos, 150 metros de diâmetro, nosso inventário apresenta lacunas. As estatísticas indicam que talvez apenas cerca de 40% desses asteroides tenham sido avistados e avaliados para determinar o nível de ameaça que podem apresentar. Esses objetos causariam uma devastação na escala de uma cidade se atingissem o solo. Mas, afinal de contas, o que são asteroides e qual é a sua composição? Como eles funcionam? Vamos analisar, então, essas perguntas a partir de agora. Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol, como os planetas, mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Os asteroides não costumam ter uma forma definida apresentando as mais diversas aparências. Existem duas teorias que apontam o seu surgimento e formação. A primeira, mas aceita pela comunidade científica, afirma que os asteroides se formaram a partir de uma explosão que deu origem ao nosso sistema solar e que não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. A segunda afirma que eles se formaram a partir de restos e detritos de planetas ou partes deles, resultantes da colisão entre dois corpos celestes. Os asteroides foram descobertos após Johann Titus e Johann Bode determinarem a possibilidade matemática de haver um planeta orbitando em torno do Sol entre Marte e Júpiter. Em 1801, Giuseppe Piazzi descobriu um corpo nessa região ao qual foi dado o nome de Ceres. Entretanto, sua massa era menor e suas formas eram bem diferentes dos planetas comuns. Mais tarde, outros corpos semelhantes em tamanho menor foram descobertos na região próxima a Ceres e a eles foram dados o nome de asteroides. E como nós podemos classificar os asteroides? Existem diversos tipos de asteroides. Dentre eles, destacam-se os tipos C, S e M. O uso tipo C compõe dois terços dos asteroides conhecidos pelo homem até hoje. Caracterizam-se pela cor escura e sua baixa reflexividade da luz solar. Os do tipo S são mais claros e refletem melhor a luz do Sol, o que caracteriza sua luminosidade. Os do tipo M são compostos de níquel e ferro e são os que mais refletem a luz solar. Você sabia que todos os dias a Terra é atingida por asteroides? Sim, todos os dias. O bom é que eles geralmente possuem dimensões muito pequenas, praticamente insignificantes, não sendo capazes de provocar qualquer alteração no planeta. Geralmente, eles são destruídos ao entrar em choque com a atmosfera e não chegam a atingir o solo. No ano de 1909, um asteroide com tamanho equivalente a um campo de futebol atingiu a Terra e explodiu em nossa atmosfera. A explosão provocou abalos que destruíram mais de 2 mil quilômetros quadrados da Sibéria. Outro asteroide, dessa vez com tamanho de dois campos de futebol, vem causando muita polêmica, preocupações e teorias da conspiração. O apófis de cerca de 250 metros de diâmetro e 45 milhões de toneladas. Caso atinja a Terra, seria capaz de destruir facilmente uma grande cidade, pois teria um poder destrutivo muitas vezes maior que uma bomba atômica. No entanto, para os cientistas, a possibilidade dele atingir a Terra é quase nula. Apesar disso, alguns afirmam que ele irá nos atingir em 2036, apesar de a maioria confirmar o contrário. Asteróides podem se transformar em luas ou satélites naturais. Estima-se que muitas luas e diversos planetas têm surgido dessa forma. Um exemplo bastante conhecido entre os astrônomos é Phobos, que orbita ao redor de Marte. Asteróides também podem possuir suas luas. Alguns asteroides são tão grandes que possuem campo gravitacional grande o suficiente para atrair outros corpos celestes. Um exemplo é o asteroide Ida, que possui a sua própria lua e que foi chamada de Dátilo. Bem, neste vídeo você ficou sabendo sobre a possibilidade do asteroide 2023 BU cair na Terra hoje à noite. E analisamos também o que são asteroides e como eles são classificados. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você ficou com medo quando ficou sabendo sobre esse asteroide que eu falei no vídeo de hoje? Ou você está ansioso para observá-lo? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. Eu quero indicar para você que gosta de assuntos assim relacionados à astronomia, geologia, fenômenos climáticos e geografia. Eu indico o meu curso de geografia online, que traz módulos exclusivos sobre essas temáticas. É um curso totalmente exclusivo e em plataforma própria. O legal é que no final você receberá um certificado de conclusão e poderá acessar o meu curso no seu próprio celular. Clique no link na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Afinal, sempre vale a pena investir em conhecimento, não é mesmo? E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui, que eu conto com você para compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então envia em todos os grupos de WhatsApp que você participa. No grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus